Rapaziada, lunetinha top aí do canal Snap do Voco, pedi aí pessoal, é 1x24, 1x24, não, 1x6x24, a lunetinha short dot pessoal, a lunetinha aí que o pessoal tá usando muito aí, pra tiros rápidos, de não muita longa distância né, de 100 metros aí pra trás e também de a partir de 1 metro, aí ela já foca bem, é uma luneta, uma lunetinha aí pequena, tá vendo rapaziada, não sei se vai dar pra vocês o retículo dela aí ó, eu trouxe aí pro canal aí pra tá fazendo conteúdo aí pra vocês aí beleza, fazendo conteúdo aí pra vocês, a gente vai tá tirando no alvo aí logo logo com ela aí, a gente vai tá testando aí pessoal, eu vou tá postando pra vocês aí, valeu!